Salve, salve galera! JohnMZS na área mais uma vez e pra trazer uma novidade sobre Boosteroid. Chegou, finalmente está disponível a nova função que você pode fazer streaming de jogos dentro do Boosteroid em Cloud Gaming. Eu vou mostrar pra vocês como que tá funcionando. Eu já falei anteriormente sobre essa função, né, mas ainda não tava disponível, tava em desenvolvimento. Ela ainda tá em beta, mas já dá pra testar e funciona muito bem, porque eu já testei aqui agora há pouco. Então vamos lá, mas antes se puder se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e deixar o like nesse vídeo pra dar aquela fortalecida. Além disso, né, chegamos aos 6 mil inscritos. Caramba, muitas pessoas se inscreveram no canal e eu só posso agradecer, né. Muito obrigado vocês que acompanham diariamente aqui todas as novidades que a gente posta. Às vezes não tem vídeo todo dia, né, mas toda semana tem vídeos aqui. Então vamos lá, já estamos na tela do Boosteroid, né, e eu posso abrir aqui qualquer jogo pra fazer esse teste. Mas eu vou abrir o Fall Guys e se você ainda não conhece, não se cadastrou no Boosteroid, o link tá aí na descrição dos comentários, você pode se cadastrar lá, testar a sua velocidade ou assinar o serviço caso você considere interessante. E tá aí, né, o Fall Guys tá abrindo. Enquanto isso a gente pode fazer o seguinte, né, habilitar o microfone, porque caso você queira transmitir a sua voz enquanto joga, você vai ter que habilitar o microfone. Eu tô jogando pelo navegador Chrome, né, e aí quando você habilita aqui ou qualquer outro navegador, ele vai aparecer uma notificação no canto pedindo pra você ativar o microfone, né, permitir a ativação do microfone no navegador pra esse site. Como eu já fiz isso, então não apareceu. Então aqui embaixo você vê que tá escrito beta, né, tá em beta, e aí você clicando aqui, como eu falei no outro vídeo, você tem a opção de compartilhar com o mundo, né, via YouTube, ou via Boosteroid, você cria um link aqui pra compartilhar com alguns amigos. Mas também, né, pelo próprio YouTube, você também vai conseguir colocar como privada, live, por exemplo, não listada, e aí compartilhar o link só com seus amigos, né. Então se você clicar aqui em detalhes do vídeo, aí você vai poder mudar o título, mudar a descrição, e a visibilidade aqui, né, do vídeo, se ele vai ficar público, não listado ou privado. O não listado, né, ele não fica público pra todo mundo, o vídeo, pra quem não conhece, né, no YouTube. Você precisa compartilhar o link pras pessoas verem o seu vídeo. Eu até vou deixar não listado, porque eu já fiz um público antes, um teste público, vou deixar agora não listado, tá? Então vou salvar aqui. E outra coisa, né, que eu esqueci de mostrar, que eu já mostrei no outro vídeo, então você vem aqui no Boosteroid novamente, até antes de abrir o jogo, se você quiser, vem no seu perfil, e aí você vai vir aqui, né, streaming, o meu já tá conectado, né, então se eu clicar em desconect, eu vou desconectar o meu canal do YouTube, o canal Cortes e Shorts, que é um canal secundário aqui, quem não conhece, quiser se inscrever lá, porque eu já conectei ele. Então, é, mas você vai vir aqui no botão connect, conectar o seu canal do YouTube, e colocar o seu login e senha, né, ele já vai fazer a conexão entre o Boosteroid e o seu canal do YouTube, e a partir daí você já vai poder fazer live pelo Boosteroid no YouTube. E o mais interessante disso, né, é que você pode também estar no celular, você pode estar jogando no Boosteroid no celular, no seu FIFA, Fall Guys, Red Dead, GTA V, qualquer outro jogo aí que tá disponível no Boosteroid, aí você vai poder jogar esses jogos e transmitir ao vivo, transmitir a sua voz e transmitir a gameplay, e a qualidade vai ficar sensacional, né, vai ficar a qualidade local da máquina do Boosteroid, e também não vai utilizar recursos nem do seu PC e nem do seu celular pra transmitir, pra transmissão. Até porque a gente sabe que esses sistemas de transmissão, como o ABS ou no celular mesmo, em alguns sistemas, ele utiliza aí a internet, né, o teu, tua gameplay pode ficar mais lenta, dependendo do jogo, dependendo do teu hardware também, se não for tão potente. Então, com o Boosteroid, isso acaba porque você não tem mais esse problema, nenhum tipo de lentidão com a transmissão, também não vai ter falhas na transmissão, porque a transmissão acontece direto dentro do servidor do Boosteroid. E agora eu vou mostrar pra vocês, então eu vou jogar aqui, vou clicar aqui em Share My Stream, e vou clicar aqui em Habilitar, quem quiser testar, comenta aí o que você achou dessa função. E aí eu clico aqui em Go Live, então a partir desse momento eu já tô ao vivo no YouTube, o Fall Guys tá aqui rodando, eu vou abrir o YouTube pra mostrar pra vocês. Então tá aqui a minha transmissão no YouTube, né, eu coloquei como não listado, então quem se inscreveu lá no canal não vai conseguir me acompanhar, né, assistir essa transmissão, porque é só uma transmissão teste. Mas você vê que já dá pra me ouvir aqui também, quer ver? Eu vou aumentar o volume. Então tá aqui a minha transmissão no YouTube, né, eu coloquei como não listado. É isso, então você consegue ouvir pela transmissão teste aqui também a minha voz, e você vai conseguir ouvir também a gameplay, né. Então você vê aqui, né, já estamos agora dentro do jogo mesmo, e você vê que se você clicar aqui, ele volta a aparecer essa opção aqui, né, de fazer a live, já tá mostrando aqui que está ao vivo nesse momento, e se eu clicar aqui ele some, ao mesmo tempo que se eu clicar na tela, some toda aquela overlay do BoosterOid, e fica só a tela do jogo. Mesmo assim, quando você for na sua live do YouTube, não vai ter nenhuma overlay do BoosterOid, vai estar somente a tela completa do jogo aqui, a sua voz e o áudio do jogo acontecendo. Eu fiz uma live teste lá no YouTube, nesse canal, John MZS Cortes e Shorts, se você quiser dar uma olhada, eu deixei ela pública para você ver o teste que eu fiz, né. Conversei com o Pedro Mito, que estava na live, e funcionou muito bem, rodou muito bem, claro que tem um certo delay, né, entre eu falar e chegar a mensagem até você que está assistindo, mas isso também é o delay entre chegar a minha voz até o servidor do BoosterOid, e do servidor do BoosterOid para o YouTube, ela dá essa certa aumentada, mas não é uma coisa muito grande assim, tão considerável, já que o YouTube realmente já tem esse delay, né, já é costume ter esse delay nas transmissões ao vivo. Outra coisa que eu tinha falado também, né, que a gente tinha falado no outro vídeo, é que essa função, ela estava também no Stadia, né, então é uma baita função que chega ao BoosterOid, que a gente não vê em nenhum outro serviço de Cloud Gaming, nenhum mesmo, né, porque o Stadia encerrou, acabou, então é a única opção agora se você quer fazer streaming e não tem outras formas, né, o seu celular é um pouco fraco, você tem dificuldades de fazer streaming pelo teu celular mesmo, enquanto joga, o celular não aguenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou o próprio PC também, agora no BoosterOid é possível jogar, né, se divertir e ainda clicar aqui, né, dois botões, depois de conectar a sua conta, você clica dois botões aqui, inicia a live e pronto, já pode jogar, se divertir, conversar com o chat enquanto joga, enquanto faz uma gameplay sem se preocupar com outras coisas. E pra ver o chat, né, claro, aí você pode abrir a sua live pelo seu celular mesmo, ou aqui no próprio PC, se você tiver mais uma tela também, vê o chat em outra tela. Então é isso, eu não vou jogar uma partida, porque eu acho que não vai adiantar também, vocês não vão ficar assistindo, né, porque a intenção do vídeo realmente é mostrar essa função que é muito interessante, que chegou a BoosterOid e já pode ser testada aí por todo mundo, em breve também vai chegar a opção de compartilhar via link direto aqui. Então não se esqueça, o link do BoosterOid tá na descrição e nos comentários, se você gostou deixa o like, tamo junto, valeu e até a próxima! Tchau, 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 tchau!